Não tenho conseguido ouvir a Deus. Essa é a frase profética que o Senhor coloca no meu coração hoje, me dando o entendimento que muitas pessoas não têm conseguido ouvir a Deus. É isso que tem acontecido com você? Se isso tem acontecido com você e você não tem conseguido ouvir a Deus, não tem conseguido compreender, mas você está perseverando, já tome posse da graça, porque o Senhor te escolheu e te elegeu. E Ele vê você perseverando, mesmo sem compreender nada. Você caminha na presença do Senhor. Ele toca e conduz a tua vida. Por isso se prepara para o que o Senhor vem falar hoje para o teu coração. Essa é uma realidade de muitas, muitas, muitas pessoas sobre a face da terra. Pois hoje o Senhor vem te ajudar a ouvi-la. Amém? Toma posse. E você já pode escrever aqui nos comentários, deixa o Senhor ler você escrevendo. Fala, Deus. Escreve assim, fala, Deus. Porque Ele vai falar, aquele que pede. Deixa já o teu likeinho. Vamos levar Jesus a todos. Não existe uma só pessoa que não precise de Deus. Tem gente que apenas ainda não descobriu isso. Vamos ajudar essas pessoas. Compartilha, põe lá o linkzinho nos seus contatos, no seu WhatsApp, na sua rede social. Você é a luz que leva a Jesus. Avante. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós vamos ouvir o Senhor falando ao nosso coração através do Salmo 118. Prepara o seu coração para o que o Senhor vem falar. Toma posse. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. E de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Cumprirei constantemente a vossa lei para sempre, eternamente, a cumprirei. Minha amada, meu amado. Não tenho conseguido ouvir a Deus. Se essa frase está no teu coração, se você se identifica com ela, eu preciso te dizer. Calma. Calma. É normal. Todo ser que já pisou nessa terra teve seus muitos momentos de aridez espiritual. Mesmo os santos já viveram muitos, muitos momentos assim. E aí você pode se perguntar por que isso acontece, Aninha? Porque nós somos pecadores. Porque Deus é três vezes santo. Porque o caminho espiritual é percorrer para ter uma perfeita comunhão com Ele. Esse caminho é longo e precisa ser vivido. Essa vida é o chão. Jesus é o caminho, é o alicerce. É preciso escolher por Jesus todos os dias para conseguir desvendar e escolher com sabedoria. Sabe? Acertar a direção e achar a felicidade que só Jesus tem para dar. Se só Ele tem para dar, então o caminho é com Ele constante. Quanto menos o pecado habita em nós, quanto mais ofertamos a nossa cruz com piedade pelo sofrimento de Cristo, mais conseguimos ouvir a Deus. Os santos também sofreram. Os santos também viveram momentos de aridez. Mas eles perseveraram e ouviram a Deus. Como nos ensina São Francisco de Assis, a noite escura, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, quantos? O que é a noite escura, Aninha? É exatamente o ápice da dor de uma alma por não estar ouvindo a Deus? Quando se lê o diário de Santa Faustina que nós estamos lendo todos os dias às 15 horas com o texto da Misericórdia, que coisa poderosa. Gente, quantas milhares de pessoas tocadas. É um diário escrito há tantos anos atrás e na hora que a gente lê é real, é para hoje. A aridez espiritual que Santa Faustina teve. É por isso que o Senhor nos entrega tantos santos para que a gente possa olhar para eles e dizer Ei, olha a vida de pecado que eles tiveram e olha também a entrega total de amor a Deus que eles tiveram. Eu posso. A santidade é para você, é para mim, é para cada um de nós. Basta dizer sim. Deus só quer de nós um sim, minha amada, meu amado. E com esse sim Ele muda a nossa história. É por isso que cada dia na presença do Senhor é único. Como a comida de ontem já não serve mais para hoje, não é isso? A água que nós tomamos ontem já temos muita sede hoje. Assim é a graça de Deus. O que foi vivido ontem o Senhor entregou ontem. Hoje Ele vai realizar novas todas as coisas. a graça de hoje, o que é necessário para hoje. E é por isso que o Senhor me dá uma forma de dialogar com Ele tão engraçada e tem uma coisa que eu falo no Exército de Deus que vocês sorrirem, mas é verdade, não é? É necessário sintonizar na mesma FM que Jesus. Já percebeu? Quando você coloca numa rádio FM e está na AM e fica uma enchiadeira e não pega bem. assim às vezes somos nós. Se nós não estamos com alinhamento espiritual, se nós não estamos com intimidade em Deus, o Senhor está falando, o Senhor está gritando, o Senhor está dizendo não filha, não vai, não é aí, não é agora. Mas como nós não estamos sintonizados, nós não conseguimos ouvir direitinho a voz dEle. Então é necessário sintonizar na FM de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? e para isso foi exatamente tudo que eu lhe disse aqui. Intimidade, palavra de Deus, oração, jejum, confissão, santa missa, louvor, adoração, é intimidade. Quanto mais íntimo, mais você escuta a voz do bom pastor. Põe a mão no seu coração agora e peça essa graça. Faça essa oração comigo, diga, meu Jesus, me ajuda a perseverar nos teus caminhos, que eu me livre completamente do pecado e vivo uma vida santa nessa terra. Pois o meu maior desejo é te ter comigo, Jesus, é alcançar o céu, a terra que não passa, que só a felicidade e que te contempla face a face. Dá-me esta graça, Senhor, de ter a clareza na minha vida espiritual e a intimidade contigo. Eu tomo posse, Jesus, em teu santo nome. Amém. Bendito seja Deus. Toma posse, minha amada e meu amado e leve essa graça a tantos que precisam. Compartilha. Rede social, WhatsApp, todo canto. E deixa aqui o seu like, um carinhoso, ninguém sai da presença do Senhor sem honrá-lo. Esse Deus que nos honra. deixa o like carinhoso e leva Jesus a todos. E eu te convido a ser membro aqui do canal e assim nos ajudar a continuar a evangelizar. Essa obra de evangelização exército de Deus tão linda. E nós te esperamos, lógico, no nosso amado grupo de oração exército de Deus, a nossa casa, nossa oficina de dons e da promessa de Deus. De segunda a sábado, nós estamos vivendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, poderosa. se você não começou ainda, não se preocupe. Deus está te chamando agora novamente. Aceite esse convite e deixe a sua vida ser destravada por Ele. Amém? De segunda a sábado às 12h30 ao vivo aqui no nosso canal e de segunda a quinta às 19h ao vivas aqui na presença do Senhor. Vem com tudo, chama quem você ama. Estamos te esperando. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. Tá bom? Aquele beijo no seu coração. Um santo e abençoado dia, a paz, minha amada e meu amado. nega e abençoado dia. Um santo e abençoado dia,